Fala galera, estamos aqui no Path of Titans para o lançamento de dois novos dinossauros, o Pichinonemosaurus e o Pachycephalosaurus. Mas para esse vídeo nós vamos nos atentar apenas ao Pichinonemosaurus e depois para outro vídeo nós teremos o Pach, então fique ligado aí no canal que logo, logo irá sair. Isso se já não saiu, né? Claro. E nós temos aqui então o nosso dinossauro brasileiro representando aí a todos nós. Nós temos esta versão dele que é muito mais parecido realmente com o Pichinonemosaurus e aí nós temos as outras que mais parecem um Carnotauro do que qualquer outra coisa. Tudo bem que ele faz parte da família, mas realmente é muito parecido com o Carnotauro, não tem como negar isso. Acertou, miserável. Enfim, nós iremos jogar com essa subespécie aqui que é muito mais parecida. Então vamos lá, só vou dar uma pintadinha de leve. Ah, e claro, nós temos a versão fêmea, que é uma versão mais esverdeada para não chamar tanta atenção, né? Já que um macho chama mais atenção com a sua coloração. Vamos lá então jogar com o macho mesmo e bora lá então. Vou pintar ele aqui e já iniciamos. Eu acho que eu acabei de encontrar aqui um Pach, saiu correndo a toda velocidade para esse lado. Opa, tem um grito aqui. Eita, nossa, tem um Deino e tem um Pach ali, ó. Sabia que tinha encontrado. Opa, eu acho que tem outro Pach e tem outro Pach é uma manada. Ô louco galera, encontramos aqui uma manada de Pach. Eu só tenho que ver se eles não serão tão hostis assim, mas eu acho que não. Olha só ali, ó o Deino, vai pegar. Caraca, velho, deu uma mordida. Eita, nossa, chegamos aqui já na muvuca. Ai meu Deus! É, ele tá tentando pegar, ó. Acertou até, eu acho. Eu vou correr para esse lado. Ah, e ali tem um pequenininho. Vamos tentar pegar aquele pequenininho ali, ó. Chegar correndo aqui. Toma, peguei. Mordi. Aí, acertei. Corre atrás, corre atrás. Vai atrás, vai atrás. Tô tentando pegar ele, vamos lá. Aí, ó. Toma. Vou morder. Aí, acertei. Enquanto isso, o Deino tá caçando os Pach adulto. Mais algumas mordidas. Aí, ó. Eita. Opa, manda amizade. Caraca, tem um pique aqui, velho. E perdi o filhote. Cadê o filhote? Sumiu. Tá passando um correndo lá do fundo. E tem um argentinosauro lá. É, perdi de vista, galera. Infelizmente, o pequenininho saiu correndo e me driblou. Tá passando um Pach. Só que esse Pach é meio grande. Não dá. Ó o bichano aqui, ó. Beleza. Vamos continuar correndo e tentar encontrar algum filhotinho perdido. Eu acho que vai ser uma boa ideia a gente caçá-lo. Até porque eu já tô ficando com fome. O sauropo de gigante acabou de deitar aqui. Tá descansando agora, relaxando. E eu acho que tem uma carcaça aqui, ó. Porque eu vi... Não é uma carcaça, velho. É um deino? Outro deino? Tá, ele tá olhando pro lado aqui, ó. Não sei se ele viu algo. E eu até agora não consegui encontrar nenhum filhotinho. A gente perdeu aquele de vista e ele desapareceu. Ó, ali, ó. Peraí. Esse aqui serve. Perfeito. Vamos pegar. Vambora. Chegar aqui, ó. Toma, mordi. Aí. Perfeito. Vou pegar. Ele tá gritando pra nós. Nossa. Eu acho que ele vai chamar a atenção de... Não. Eu achei que ele ia chamar a atenção de outros. Opa. Me chamou mesmo. Tá vindo pra cá. Ah, tá vindo aqui. Não, não, não. Griblei. Beleza. Dei um olé. Nossa, olha. Ai, caraca. Ai, tomei. Socorro. Socorro. Opa, que tá atrás de mim. Aí. Você perdeu já. Driblei ele? Driblei. Beleza. Aí, ó. Pronto. Caraca, velho. Eu tomei só uma do paque adulto. Vamos correr pra cá e se esconder. Também, né? Eu fui caçar o filhotinho deles. Isso que dá. E consegui fugir. É. Escapei. Olha ele lá, ó. Ai, consegui escapar. Caraca. Quase que o adulto me caçou. Eu vou ter que me esconder agora pra me recuperar. Mas foi uma boa caçada, né? Foi interessante. Isso que dá querer se meter com os filhotinhos, velho. Mas não tem o que fazer. É o que a gente tem que caçar. Cara, eu estava olhando de longe. E olha só o que tem aqui, ó. Um megalânia dormindo. Eu achei que era uma pedra. Ele tá aqui, ó. Opa. Calma, 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 calma. Falou comigo. Ele mandou ameaça pra mim. É, não gostou. Tá, vou embora. Caraca, ele tava deitado. Mó medo, velho. Eu achei mesmo que era uma pedra antes. Eu olhei de longe e eu fui chegar perto e era uma megalânia. Enfim. Vamos correndo aqui. Acho que eu vou pra cá, ó. Tentar ficar um pouco maior, de repente. Pode ser, né? Acabei de chegar em uma cachoeira sinistra. Eu também já estou um pouquinho maior. E acabei de escutar um bicho gritando pra mim, só que eu tô tentando encontrá-lo. Ele gritou agora há pouco. Vou meter um grito aqui também. Vamos ver. Ele não tá respondendo. Eu também tô trocando de pele, até porque a gente já tá ficando mais adulto, né? Então a gente tem que ficar mais charmoso. E... Ah, ali tá ele, ó. Ah, é um pack? Correu pra lá. É o dois pack, na verdade. Vamos lá, vamos tentar ir atrás deles. Eu também já estou com algumas habilidades extras, então isso vai facilitar a gente a caçar. E já tô crescendo ainda, então tá tudo perfeito. Vamos tentar pegá-los. Agora o problema será encontrá-los. Desapareceram aqui. Eu tive que ficar comendo carcaça pra poder viver. Eu acho que eles foram pra cá, mas difícil achá-los agora. É, já foram embora. E olha só aqui, ó. O pequenininho acabou de tentar pegar um bichinho aqui de dentro. E ele tá correndo ali. Vamos tentar ajudá-lo. Agora que eu tô completamente adulto, facilita bastante pra gente. Pera aí, eu acho que ele conseguiu caçar. Ah não, tá indo atrás ali, ó. Vamos tentar também. Ó, tá correndo. Caiu. Perfeito. Muito bem. É isso aí. Pelo que parece, tá rolando uma pauleira ali, ó. E aqui tem um que nem me viu. Vou tentar pegar ele. Vamos lá. Toma. Bem no meio. Acertei. Chegou a voar longe. Muito bom. Vamos proteger aqui os nossos amigos. Vamos tentar lutar aqui. Ó, tá bem machucado. Vamos lá. Aí, mordi. Quase peguei. Tá todo mundo girando aqui em volta. O outro tentou dar uma cabeçada. Vamos lá de novo. Pegar a velocidade. Aí, acho que eu vou acertar. Nossa, quase. Um dos packs aqui está se afastando. Vou pegar. Toma. Já dei mais uma mordida. Aí, vamos caçar. Vamos pegar para aqueles nossos amigos. Nossa, ele é muito rápido. Vamos ver se eu pego ele por aqui, ó. Ah, vem aqui. Toma. Errei. Cadê a nossa galera? Ah, estão lá, ó. Estão caçando ainda. Vamos pegar aqui. Acho que eu vou dar uma acelerada. Vamos ver. Foi. Aí, acertou. Não, ele vai fugir. Ah, quase, galera. Quase. Conseguiu escapar da gente. Ó, está ele aqui, ó. Vamos pegar. Está ali o paquizinho. Eu acho que vai ser esse aí mesmo. Vamos dar ameaça para ele. Já correu. Ah, nossa. Quase. Está difícil, galera. Ó, acho que eu acertei ele. Vamos pegar. Toma. Mordida e mordida. E nada. O cara é muito rápido. Olha só. Tem um anodontossauro aqui. Caraca, deitado do nada, velho. E agora, o que a gente vai fazer? Caça ele ou o Paki? Ele está dormindo aqui, ó. Na verdade, eu acho que o cara desistiu. Cadê o outro? Tinha mais? Ué? Será que faleceu para lá? Na verdade, eu nem sei se esse cara aqui é o mesmo piquinho que estava junto com nós. Eu não sei. E acabou de aparecer o metracantossauro ali agora. Ok. Eu acho que eu vou dar uma cabeçada nesse metra. Ó, se liga. Toma. Acertou. Aí, pegou. Deu bem nas costas dele, velho. Opa. Ó, ó, ó. Calma. Nossa, quase que eu mordi aqui o outro. Aí, mandei amizade. Beleza, ele foi embora. Aí, maravilha. É, galera. Está difícil caçar. Os caras são muito rápidos e a gente também não é tão poderoso. Como é impressionante, cara. Bom, parece que o pessoal decidiu migrar aqui para um outro local. Tem mais ali na frente. Vamos nos reunir aqui. E estão mandando um grito. Ah, é amizade. Beleza. Cheguei aqui mandando amizade também. Bom, vamos ficar aqui com essa galera. E a gente vai ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Vamos ficar com essa galerinha aqui, ó. Perfeito. Nova família. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri